Seguimos com a macro região integrada em tempo real, vamos agora a São Carlos, o Vitor já tá aqui no nosso telão e ele tem novidades no caso daqueles búfalos deixados pra morrer na cidade de Brotas. É com você, Vitor. Oi, André, boa tarde pra você, boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. É isso mesmo, só recapitulando um pouco, né? Nós até fizemos uma matéria sobre isso, sobre as informações e sobre todo o caso que aconteceu lá em Brotas, na fazenda Água Sumida, das búfalas que foram deixadas aí praticamente pra morrer. Nós até citamos aí uma personagem, a carequinha, que estava em recuperação, mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos e faleceu aí alguns dias depois que nós produzimos essa matéria. O Ministério Público de Brotas solicitou então a prisão preventiva do dono da fazenda Água Sumida e também de um policial militar da reserva, apontado como segurança aí do fazendeiro. Ele já foi preso uma vez, só que foi liberado mediante pagamento de fiança. Ele recebeu também algumas multas que somam aí 4 milhões de reais. O pecuarista Luiz Augusto Pinheiro de Souza foi denunciado pelo crime de maus tratos contra pelo menos 991 búfalos e cavalos vivos, 137 animais que morreram ou foram encontrados mortos. E também foi denunciado por ameaça, falsificação de documentos e também falsidade ideológica. Ele, claro, negou maus tratos e justificou a falta de pasto por conta da estiagem e atribuiu a perda de peso dos animais à idade avançada. Além disso, o promotor de justiça de Brotas também denunciou dois funcionários da fazenda e um médico veterinário que prestava serviço no local. Importante também a gente ressaltar que a fazenda e os búfalos estão sob guarda da ONG Ara, que entrou com esse pedido na justiça e desde então faz aí na fazenda essa recuperação dos animais. Eles montaram várias estruturas com medicações e também alimentos para tentar a recuperação desses animais. Nós entramos em contato com os advogados de defesa do dono da fazenda e o posicionamento deles até o momento sobre a prisão é que tiveram a ciência da denúncia, mas que ainda não houve uma citação formal e que não tiveram acesso a todos os documentos que estão nesse processo, mas que vão sim se posicionar assim que tiverem esse acesso. Ressaltou ainda que o pedido de prisão preventiva não guarda elementos jurídicos para a sua decretação. Estamos acompanhando aqui, André, toda a situação de Brotas e qualquer novidade nós voltamos para informar. Volto com você no estúdio. Está combinado, Vitor. Muito obrigado pela sua participação, as suas informações.